Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Francisca, criadora desse canal Mini Orquidário na Laje. Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero convidar aqueles que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, acionar o sininho para receber a notificação de tudo que eu tô postando aqui do dia a dia das minhas plantinhas, tá? Quero convidar a cada um de vocês para mais um vídeo de vendas de plantas. Gente, essa semana eu não recebi, vocês podem ver aqui ó, a bancada tá meio vazia, por quê? Eu recebi poucas plantas, tá? Na verdade eu encomendei poucas plantas. Eu não vou enviar plantas, tá? Nesse período, porque semana que vem já é Natal. Então, eu vou postar segunda-feira, terça-feira, na quarta-feira, a planta já não vai viajar, não vai chegar na sua casa. Então, gente, para ela ficar enretida nos Correios, eu tomei a decisão de não estar fazendo venda de plantas para fora do Rio de Janeiro, tá? Então, se alguém, algum de vocês se interessar em alguma plantinha que tem aqui, entre em contato comigo no 21-964-887-989, tá? Por enquanto, gente, esse é o meu zap e eu, em breve, vou estar disponibilizando de um zap só para venda das plantas. Por quê? Tá muito confuso, tá muita confusão, porque tá misturando o meu zap pessoal com os de venda e tá dando muita confusão, tá bom, gente? Então, tá deixando bem confuso, tá me deixando muito confusa, tá deixando vocês bem confusão também. Então, para não ter confusão e eu atender a todo mundo, tá? Eu vou fazer, eu vou tá fazendo outro zap. Outra coisa, gente, eu não sou dona de garden, tá, gente? Então, as plantas que eu tenho aqui para venda são essas plantas aqui, tá? Eu não tenho plantas em estoque também. Então, geralmente, quando eu ponho aqui na bancada, eu tenho duas ou três, quatro espécies da mesma planta, mas eu não tenho, assim, uma grande quantidade das plantas, porque o meu espaço é muito pequenininho e quem sabe, né? Se Deus quiser, se Nossa Senhora, se Deus quiser, Papai do Céu quiser, quem sabe eu não monto um garden, tá? Eu tô pensando seriamente já nisso, tá bom, gente? Mas por enquanto é só, tá bom? É um passo de cada vez. Eu tô gostando demais de estar vendendo as plantinhas pra você, pra vocês. Não é só pelo dinheiro que tá entrando, tá? Mas sim pelas pessoas que a gente acaba fazendo uma excelente amizade. Aliás, eu já tenho bastante amigos aqui no YouTube e agora com a venda de plantas tá muito, muito, muito melhor, tá bom, gente? É gente de tudo que é lugar. Então, gente, vamos lá no que eu tenho hoje pra... disponível pra vendas, tá bom, gente? A minha primeira plantinha é o Mendozai. Gente, esse sedum Mendozai é lindíssimo. Eu vou mostrar pra vocês como é que ele fica, porque algumas pessoas me perguntaram, Francisca, eu não conheço o Mendozai. Eu falei, então tá, eu vou mostrar o meu. Esse daqui é o pra venda. Olha, ele já tá tomando forma, tá? Eu vou mostrar o meu pra vocês terem noção como é que é o Mendozai, tá? Gente, o Mendozai é essa coisinha fofa aqui, olha isso, olha, olha como ele é fofo. Gente, ele é muito fofinho. Ele vai dando as bolinhas assim, ó, olha lá. Ele vai dando as bolinhas e vai ficando assim. Esse daqui é o meu, tá? Esse ali é muda desse daqui, da folhinha, que já cresceu. Eu tenho há bastante tempo essa coisinha fofa aqui. Eu comprei num Garden aqui no Rio de Janeiro e ele era bem difícil de achar na época. Olha como é que ele faz com as rosetinhas, olha. O caramujo também gosta muito dele. Olha lá como é que ele começa a nascer, tipo bolinhas. E tá aí, fica bem bonitinho. Então, gente, não é esse que eu tô vendendo, tá, gente? Essa aqui é a minha matriz. É. Esse bonitinho aqui, que é o Mendozai, tá? Eu tenho aqui essa aloe juvena também, que tá uma colônia, tá muito bonito. Olha isso. Veio de novo ela. Olha a boca, parece um dragão, né? Cheio de dentinhos. Eu tenho essa aloe aqui. Eu tenho polidones no pote pequeno e no pote grande, tá? Coração emaranhado. Equeveria Dorothy. Olha a Dorothy. Olha como ela é bonita. Tem pouquíssimas unidades também, tá? Tenho essa bonitinha aqui também, a Caliaginta e uma branquela. Olha como tá tomando forma, tá bem bonitinha. Tenho esse pacifito aqui, que tá enorme. Olha o tamanho dele, tá? Tenho essa bonitinha aqui também, só tenho duas, tá? Olha que bonita que tá. Gente, é toda pintadinha. Colar de melancia também, só veio um, tá? Até porque eu peguei pouquíssimas plantas, tá? Tenho esse cacto aqui, que toda semana é figurinha carimbada. Gente, essa semana eu tenho patinha de urso, olha, grande, bem bonita, bem cheinha, tá? Ó, tá enorme. Olha que bonita que tá. Venho de novo essa semana, tá? Olha, esses cactos aqui, eu vendi bastante desses cactos, tá? Eu não sei se alguém conhece, eu não conheço. Ele é bem bonito, olha. Tem esse cedunzinho aqui também, que eu esqueci agora no momento. Gente, olha que coisinha mais fofa, olha isso. Olha como ele é fofo. Gente, eu tinha um vaso bem grandão, tá? Mas eu fiquei com ele pra mim, só fiquei com esse pequenininho aqui pra venda. Na verdade, eu tenho dois pequitinhos à venda. Olha que coisinha mais linda. Vocês estão vendo, gente? A florzinha dele é muito fofo. E ele é lindíssimo, por isso que eu fiquei com um pra mim. Eu tenho essa daqui, que eu achei que era um senécio. Eu tenho um amigo que ele entende bastante de suculenta. Eu pedi ele pra identificar e ele disse pra mim que isso aqui é uma peperônia. Não é uma crássula. Eu achei que era uma crássula. Depois eu vou ver o nome direitinho e vou botar aqui, tá, gente? Mas ele disse que é uma peperônia. Peperômia? Peperônia, eu não sei. Mas ele disse que não é uma crássula. Tenho esse Ione City Flora, que também tá cheio. Tenho um vaso grande e um vaso pequenininho. Olha que coisinha mais fofinha. Gente, tenho essa bonitinha aqui, que eu sempre esqueço o nome dela. Fica na minha cabeça, mas depois eu esqueço. Tá com um bebezinho lá, ó. Tá nascendo vários bebezinhos. Tenho essa crássula jate aqui, de um pote pequeno também. Eu acho que é a mínima, né? Eu tenho essa aloe aqui, lindíssima, olha. Ela é bem bonita também. Tenho essa orelhinha de chureque, que é uma crássula também. Tenho essa haort aqui, que ela é linda, 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 linda. Tenho essa haort aqui, disponível também. Tenho essa haort, a retusa, gente. Ela bate recorde de venda aqui comigo, tá? Ela é muito, muito, muito linda. Aqui outro que bate recorde de venda também, coraçãozinho partido. Tá meio enrugando. Acredito eu que tá com falta d'água. Tenho essa aqui. Porto Lacara Afra, que tá, é variegada. Mas eu também tenho no potinho pequeno. Tenho essa bebe aqui no pote grande. Tenho essa haort chocolate no pote pequenininho. Tenho essa pampa aqui, que tá coisa mais linda. Tenho essas haort aqui, são três haort, num pote só, tá? Olha que linda. Tenho esse pacifito aqui, né? Que são dois. Tenho um no pote pequeno e tenho esse aqui com dois. Olha que coisa linda. Gente, lindíssimo. A flor desse pacifito é muito bonita. O meu tá florido. Tenho essa esta pele aqui, eu só não sei a cor da floração. Está com uma, tá? Olha, essa aqui tá com uma pontinha esquisita. Eu acho que eu não vou vender, vou colocar remédio. Tá com cinco hastes florais, tá com cinco hastes. Mas acho que eu não vou botar pra venda, tá, gente? Vou botar remédio, vou cuidar. Tenho essa morning light aqui, só veio uma morning light hoje, tá? Tenho essa bonitinha aqui, que é uma hot chocolate. Tenho esse emaranhado de aloe aqui. Eu acho que aloe, gente, floriu bastante essa bichinha. Eu também tenho muito, vendi bastante dela. Tenho essa aqui, que eu não sei o que é. Eu acho que é uma híbrido de agavóide. Tenho essa daqui, a green rose. Gente, eu quero apresentar pra vocês essa linda hústia aqui. Sabe que planta é essa? É uma planta importada, tá? É muda da minha. É uma graptovelia marpim. Gente, ela é muito, 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 muito linda, tá? É muda da minha. Tenho essa raorte aqui, essa colônia de raorte coacta. Também tá bem bonita, cheia. Eu tenho esse senésio aqui, o azul, tá? Só tenho mais esse aqui, não tenho mais. Veio muito pouco dele. Tenho essa crássula perfurada aqui. Olha que linda que tá, gente. Tá muito bonita essa planta. Ela é muito linda. E eu tenho esse aqui também, olha. É verde, bem bonito, ó. Eu não sei se é uma crássula. Acredito eu que seja. Olha isso. Já tá até empendurando de tão bonito. Ele vai empendurando, tá, gente? Eu acredito eu que pendente ele fica bem bonito, tá? Ou com a composição dos arranjos. Gente, por enquanto é só, tá? O vídeo não vai ficar muito longo hoje. Eu quero agradecer a cada um de vocês que entraram em contato comigo. Depois do Natal, depois do Ano Novo, com certeza vai ficar tudo normalizado. Tá bom, gente? Semana que vem não vai ter vídeo de vendas de planta, tá, gente? Nem semana que vem, nem na semana que intermedia o Ano Novo também. Porque o meu fornecedor não vai passar o Natal e o Ano Novo na estrada. Eu não acho justo também, né, gente? Então é isso. Do jeito que eu não acho justo as plantinhas ficarem na estrada também, não acho justo que ele fique também. 21-964-887-989 Forma de pagamento. Pode ser transferência bancária pelo Banco Itaú ou Caixa Econômica ou pagamento pelo PagSeguro, tá? Se vocês não têm cartão de crédito, não tem problema, tá? É só vocês entrarem lá. Eu mando pra vocês o link do PagSeguro. Vocês entram lá. Faz o pagamento das plantinhas de vocês. Demora um pouquinho mais pra cair pra mim. Mas não tem problema, não. Eu resolvo com o PagSeguro. Ou o cartão de crédito também, que eu vou ter que mandar o link pro PagSeguro também. Gente, e forma de envio? Eu envio pelos correios, tá? CEDEX. Só CEDEX. Ou pela transportadora, tá bom? Eu vou ver se eu consigo entrar em contato com a Azul pra ver se vai mais rápido. pra você estar tirando as plantinhas de vocês aí no aeroporto. E eu tô vendo isso pra... Quando virar o ano, eu vou estar com bastante novidades e vocês adquirirem as plantinhas de vocês. Eu tô tentando fazer de tudo pra as plantinhas chegarem bem até vocês, tá bom, gente? Então é isso. Por enquanto é só. Eu quero agradecer a cada um de vocês que entraram em contato comigo. Gratidão sempre. Um beijo. Tchau, tchau, gente! E aí